Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é o seguinte pessoal, janeiro chegando, próximo a data de pagamento, todo mundo só quer saber de uma coisa, folha de pagamento, atualização nos aplicativos oficiais do Bolsa Família, tanto aí no aplicativo do Bolsa Família, como no próprio Caixa Tem. Pessoal, é o seguinte, o que eu vim trazer para vocês nesse vídeo é as atualizações referentes a essas datas. E é claro, vou falar sobre valores, tá certo? Sobre as novas regras também, que vocês já estão cientes dessa informação. E também aí eu vou falar sobre desbloqueios e bloqueios. Pessoal, então peço apoio de vocês, por gentileza, deixa um like aqui no nosso canal para ajudar, para contribuir com o nosso trabalho, tá certo? Lembrando a vocês que na descrição do vídeo tem o nosso novo Instagram, eu estou postando conteúdo lá frequentemente, tá certo? E quando atingirmos uma meta legal de seguidores, eu vou fazer um sorteio lá para vocês. Então se você não está seguindo ainda, você vai perder esse sorteio e eu creio que você não vai perder, não quer perder, tá certo, pessoal? Então é o seguinte, fortaleça o nosso trabalho. Qualquer dúvida, comente abaixo, porque vamos ter live aí frequentemente também neste ano no canal. Pessoal, vamos lá então. É o seguinte, sobre valores. O governo federal já informou que, no momento, não foi anunciado, né? Não foi informado e não terá, pelo menos até o momento, nesse primeiro pagamento de janeiro, não terá reajuste no valor do Bolsa Família. Então todo mundo que já está aprovado e está esperando, aguardando para ver se vai ter alguma novidade em relação a valores, não teremos nada disso. Então o primeiro pagamento agora de janeiro, que começa no dia 18, vai ser os mesmos valores de dezembro. Então o mesmo valor que você recebeu em dezembro, se você já está aprovado, já está recebendo, vai ser o mesmo valor que você vai receber agora em janeiro. Então qual que é o valor? 600 reais mínimo, então ninguém recebe menos do que 600 reais. Depois, se você tem algum filho, sobrinho, qualquer criança que está na sua composição familiar, que tem até 6 anos, vai receber aí 150 adicional por cada criança de até 6 anos. Não tem importância se é 1, 2, 3. Se tiver 3, 4 crianças menores de 6 anos, você recebe 150 reais por cada criança menor de 6 anos. Não tem limite, tá certo? E aí se você tem filhos já mais velhos, né? De 7 a 17 anos, você recebe 50 reais adicional por mês por cada filho. Se tiver gestante na sua composição, uma sobrinha, uma filha, vai receber mais 50 por essas gestantes. E o último benefício adicional, que foi implementado em outubro, é o benefício para mães que estão amamentando aí crianças de até 6 meses. Então se a criança tem até 6 meses, vai receber 50 reais adicional também. Esses são os benefícios, esses são os valores que estão sendo pagos. Não tem informação aí de reajuste no valor do Bolsa Família, pelo menos não por enquanto. Então vai manter esses valores também agora para janeiro. A única diferença de dezembro é que agora em janeiro não tem o auxílio gasto. O auxílio gasto é pago a cada 2 meses, então 1 mês sim, 1 mês não. 1 mês sim, 1 mês não. E neste mês de janeiro não tem pagamento do auxílio gasto. Certo, pessoal? Pois bem, vamos falar agora da nova regra que está todo mundo com a cabeça quente em relação a essa nova regra. Pessoal, tem que estar com o CPF regular na Receita Federal. Eu já ensinei para vocês em diversos vídeos como consultar. É só colocar no Google, consultar CPF. Vai aparecer o site da Receita Federal. Você vai colocar lá o seu CPF e a sua data de nascimento. Você vai clicar em consultar. Quando consultar, se aparecer lá assim, situação cadastral. Regular quer dizer que está tudo certo com o seu CPF. Se aparecer qualquer informação diferente de regular, quer dizer que o seu CPF está com algum problema, alguma irregularidade. E você tem que regularizar para que você não seja bloqueado. É uma nova regra do governo federal que estejam todos os membros da sua composição familiar com o CPF regular. Se estiver com o CPF regular, já sabe que vai ser bloqueado em janeiro. Então o bloqueio é imediato para quem está com o CPF regular. O que você deve fazer? Regularizar. E assim que você regularizar na Receita Federal, a atualização do cadastro único será feita, porque eles buscam informações dos órgãos parceiros todos os meses para identificar a sua situação perante o cadastro único. Mas assim que você regularizar o seu CPF e constar lá que já está regularizado quando você consultar novamente o seu CPF, aí você vai no CRAS e atualiza novamente o seu cadastro. Porque aí no mês seguinte você volta a receber o Bolsa Família e o mês que você ficou sem receber, você recebe de forma retroativa. Tá certo? É assim que está funcionando e é assim que deve permanecer. Bom pessoal, então falei dos valores, nova regra e tem uma novidade também. No aplicativo do cadastro único apareceu uma nova opção, consulta de escolaridade. Aquela opção que está ali vai mostrar para vocês ao longo do ano, por enquanto não, porque as crianças estão de férias, mas ao longo do ano, como que está a situação do seu filho e da sua filha, da criança que mora com você, da criança e do jovem que estuda. Mostrar a situação dele na escola, como está a situação dele na presença escolar. Como todos vocês sabem, as crianças e jovens têm que ter 75% de presença. É uma condicionalidade para você continuar recebendo o Bolsa Família. Se a criança ou o jovem da sua família não cumprir com essa regra, você perde o Bolsa Família, você é bloqueado. Então, 75% de frequência escolar não é semestral, não é anual, é mensal, pessoal. Então, se a gente analisar 75% de frequência, o seu filho, a sua filha não pode faltar mais do que 3 vezes na escola por mês, sem justificativa, tá certo? É o limite, 3 vezes ao mês faltar na escola aí, tá certo? Bom pessoal, então falado para vocês aí valores, novas regras, vamos falar sobre os desbloqueios. Quem atualizou o seu cadastro único no final do ano, né? Para voltar a receber porque estava bloqueado ou algo do tipo. Enfim, a data é dia 9 de janeiro. Então, nesta semana que vai entrar, vai ser fechado a folha de pagamento e lançado a vocês. No aplicativo do Caixa Tem e no aplicativo do Bolsa Família, a data é dia 9 de janeiro. E aí, como vocês sabem, vai chegar o dia 9? Ah, pega, mas não estou vendo nada aqui no aplicativo ainda. Vocês sabem que tem diversos problemas, diversos bugs, algumas pessoas conseguem ver, outras não conseguem ver, isso acontece todos os meses. Mas a data que o governo informou neste mês é dia 9. Então, a partir do dia 9, vocês conseguirão começar a ver pelos aplicativos oficiais a liberação lá em janeiro. Vai aparecer lá, benefício liberado, janeiro e a sua data de pagamento, o valor que você vai receber, né? E de acordo com o seu NIS. A data é certinho. Outra informação, você que fez a sua atualização no cadastro único, no seu cadastro, está aguardando para ser aprovado, ainda não foi aprovado. Esta data 9 de janeiro também é a data. Os novos aprovados também recebem a informação, se foram aprovados ou não, a partir do lançamento da folha de pagamento. E o lançamento da folha de pagamento neste mês, tá certo? É no dia 9 de janeiro. Então, a partir do dia 9, 9, dia 10, todo mundo, provavelmente, pessoal, no dia 10, todo mundo já vai conseguir analisar aí e verificar o aplicativo, tá certo? Então, explicado tudo isso para vocês, os pagamentos vão aí do dia 18 até o dia 31 esse mês, de acordo com o final do NIS. Lembrando sempre que se você verificou lá a sua data de pagamento deste mês de janeiro e todos os meses funciona assim, verificou a sua data e a sua data está marcando que vai cair numa segunda-feira, no sábado, antes dessa segunda-feira, o governo antecipa o pagamento. Então, no pagamento de quem recebe na segunda, o governo antecipa no Caixa Tem para o sábado, tá certo? Não sabemos por que o governo faz isso, mas desde o lançamento aí do Bolsa Família, do novo Bolsa Família, é desta maneira, é feito desta forma, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. A partir do dia 9, lançamento da folha de pagamento. E não é só novidade, pessoal. No lançamento da folha de pagamento, pode ter também aí os bloqueados, os novos bloqueados. Assim como as pessoas que fez o seu cadastro estão esperando para ser aprovados, dia 9 também é lançada a folha com os novos bloqueados. Aí você vai verificar a mensagem de bloqueio que você recebeu, vai procurar aí o órgão responsável da sua cidade, a maioria das cidades é o CRAS, vai buscar ver o motivo pelo qual você foi bloqueado, regularizar ali o que eles pedem, depois vai fazer a sua atualização cadastral novamente para você voltar a receber. Lembrando, se você foi bloqueado, quando você vier a ser desbloqueado, você recebe os retroativos. Se você deixar ser cancelado o seu benefício, se você depois de 3, 4, 5 meses conseguir voltar a receber, você não recebe retroativo. Os retroativos é pago apenas para quem é bloqueado e depois comprova o direito de voltar a receber e é desbloqueado. Agora, se você for cancelado, você não recebe os retroativos. Tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fortaleça o nosso trabalho e, pessoal, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações e é todos os dias informando vocês sobre as novidades, trazendo atualizações e dicas para vocês. E, é claro, alguma dúvida? Hoje tem caixinha de perguntas lá no novo Instagram, arroba.ph.tutoriais. Siga lá e já deixe sua pergunta que eu vou responder vocês e depois eu vou fazer um compilado das suas perguntas e respostas sobre o Bolsa Família e vou lançar aqui no canal. Vai ajudar muito vocês a tirar dúvidas sobre todas as dúvidas que vocês têm aí do Bolsa Família para que todos se mantenham informados. Então, arroba.ph.tutoriais, o link é o primeiro aqui da descrição. Tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até mais.